Milhares de ex-guerrilheiros de Arnamo, recém desmobilizados, ainda lutam por uma integração na sociedade. Vida militar é vida militar, vida civil é vida civil, são coisas diferentes, para se enquadrar agora na comunidade, começar a vida civil, até aquilo na ex-era militar e ora não sei o que, aquilo aí. Dorca Chipanga foi desmobilizada com a patente de capitão, lutou vários anos com arma em punho e hoje, suas mãos devem produzir comida para seu próprio sustento e manter a democracia no lugar. Fazendo umas chambas, como os outros fazem, como a comunidade faz, nós também estamos a fazer, embora é difícil quando você não tem nada no bolso, a esperar amanhã, 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 mas estamos a viver, porque o que nós queremos é a democracia no lugar. Outro ex-guerrilheiro, Horácio Sixpence, que tem a patente de coronel, não esconde a satisfação de regressar à vida civil. Foi desmobilizado em 1994 pela ONU-MOS, mas regressou às matas 20 anos depois, até ser novamente desmobilizado em 2019. que foi desmobilizado como um quadro da DDR. Espero, então, desses, então, processo quando andarem, então vai sair um monte de dinheiro desse povo. Demora, não demora. Isso, como já sabe, o governo do agora, o governo da Frerima, não quer a Renamo ter dinheiro. Parece que está a ter medo que, então, se a Renamo ter dinheiro, então parece que vai vencer as ereções. É isso que eu estou vendo. Em março último, Maputo aprovou o pagamento de pensões de sobrevivência do principal partido da oposição, com a última base da Renamo ainda por encerrar na corrogosa. Entretanto, André Matzengueses Júnior, sobrinho do fundador da Renamo e recente desmobilizado, diz que, muito além da pensão, as feridas da guerra continuam abertas, pois a família raptada durante o conflito continua desaparecida. Estou em casa, já sou desmobilizado. Agora estou só atrás da minha família, que desapareceram. Até hoje não tenho. É o meu objetivo. Ainda não voltaram a aparecer? Ainda não voltaram. Estamos num país que não dá, meu irmão. Só vivemos porque estamos neste país. Não temos onde ir. Eu não vejo a necessidade de crianças de 2, 3, 4, 5 anos, até com uma mulher, mandar desaparecer e não conseguir explicar. Não tenho explicação até hoje, meu irmão. O meu processo está lá nos altos níveis. Quando eu chego, contam fantochada, contam a história. E pode ser feito só em Moçambique isto. Nos outros países não pode acontecer. Continuaremos firmes.